Boa tarde, Danilo Mendes e Mariano. Isso mesmo, pra nós é imenso prazer estar aqui em Cuiabá, na capital, né? Era um sonho, né, Borsellio, estar aqui na televisão. E estamos aqui, recebemos esse convite, estamos aqui, vamos trazer um pouco do nosso sertanejo lá do interior pra capital aqui um pouco. Lá na base da Petrovina, né? É, lá na base. Lá do sopé da montanha, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar cantando o que aí pra nós? Vamos mandar uma moda meio antiga aí, amargurado. Essa é a eterna, né, perpétua, essa música nunca fica bem. Ela é um hino, né? Então vamos aí, ó, Danilo Mendes e Mariano, de Pedra Preta, aqui em Cuiabá, o Mato Grosso e o Brasil. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer? Aonde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz. E sendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é quem viva as melhores. Ai, com Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, veias que ainda te possa ajudar. Ai, com Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, veias que ainda te possa ajudar. Danilo Mendes e Mariano, vocês estão cantando há quanto tempo juntos? Rapaz, esse casamento já vai para seis anos que nós estamos me casando. Casamento não, rapaz, nós só está ficando só. Só está ficando? Só ficando. Não passei nos seus irmãos, não? Quero nada a certo. Só na parte de Deus mesmo aqui. Boa, só na parte de Deus. Morando assim, diz que é igual japonês, é tudo parecido. Nós que é negão, assim, o cara já acha assim, tudo é parente, né? É igual braca de caminhão. Tudo é igual, né? Tudo é igual, igual japonês. Mas não são parentes, não? Não, não, nós somos amigos de infância, né? Fomos criados no mesmo povoado ali na cidade de Pedra Preta, na Vila Canã, desde molequinho, né? Junto. Ah, é? Você tem quantos anos, Danilo? Rapaz, estou com 23. E você, Mariano? Estou com 25. Saí dos 24 e ele vai entrar. Rapaz, é 23 e meio, 25. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O carro nisso aqui, ele aparece, você aparece a quem ali? Matheus. Matheus é o nome dele. É o nome dele. Mas ele é parente de vocês também, não? Primo do Danilo. É primo. Você tem quantos anos, Matheus? 14. 14 anos. E ele é emocionado, porque ele ri, faz, faz, faz. Você gosta de tocar a música ou você gosta do Balacobaco? Você curte o Balacobaco mesmo, né? Eu gosto de tocar a música mesmo. É, faz um arranjo pra nós aí no carrão, faz aí. Alô, Matheus, você também mora em Pedra Preta, Matheus? Vem. Deixa eu desligar aqui. Pera aí. Pera aí, Matheus. Você também mora em Pedra Preta? Também moro. Quer mandar um abraço pra quem? Aproveita a hora pra cá, Matheus. Mandar um abraço pro meu pai ali, ó. Tá lá nos bastidores. Chocolate. Ah, você é filho do chocolate, Matheus. Então tá bom, então. A dona do corpo não quer mandar, não, né? Não tem ninguém usando esse corpo aí. Tá aí, chocolate. Tá chegando a Páscoa, né, chocolate? Fica perseguido, né? Mas, ó, satisfação receber vocês aqui, cara. Muito bom o talento que vocês têm aí. Tchau, tchau.